A conclusão é o ponto fraco da maioria dos autores, mas parte da culpa pertence à própria natureza dos finais, que são, na melhor das hipóteses, uma negação. E este é o íntimo vídeo da série A Arte da Ficção. Acredito que você já me conhece, mas se você não me conhece, eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos, acesse o link que está aparecendo aqui na tela ou clique no primeiro link logo abaixo desse vídeo. Então hoje nós chegamos ao vídeo de número 50 dessa série e, obviamente, nós não poderemos falar de outro tema que não o escolhido pelo David Lodge, que é o tema do número 50, que é o fim, como escrever finais. E essa frase que eu abri o vídeo lendo é uma frase do George Eliot, e é uma frase que resume tudo. Como acabar uma história bem? Se você perguntar para a maioria das pessoas, para os leitores, os livros que eles gostaram de ler, a maioria deles não lembra do final dos livros. Então é um problema, porque o final é uma negação da história. A gente sabe que a história não acaba ali. Eu não sei que talvez a história acabe com a morte do personagem. Mas dificilmente hoje em dia você tem uma narrativa que chega no final, havia só um protagonista, ele morre e acabou a história. Até porque parece ser um final meio fraco. Mas, ao mesmo tempo, nenhum final é bom o suficiente. Então, e muita gente não lembra dos finais dos livros. Mas vamos dar uma olhada no que o David Lodge recomenda, então, para você fazer com o seu final. E olha que interessante, né? Se você fosse um escritor vitoriano, você provavelmente sofreria do mesmo mal da maioria dos filmes de Hollywood. Que é, existir uma pressão para ver um final feliz na história. Eu estou sendo um pouco cruel com Hollywood, até porque acho que hoje em dia já mudou bastante. Mas na era vitoriana, tipo, era o momento de você terminar com um final feliz. É basicamente isso que todo mundo queria que você fizesse. E o Henry James até ironiza isso, né? Dizendo que, ah, é o momento de distribuir as pensões, os prêmios, encher de parágrafos e acabar a história. E ele acaba sendo um dos pioneiros quando ele começa a escrever finais abertos, a terminar a história no meio de um diálogo. Então, ele acaba sendo muito inovador nisso para a época. E a própria Jane Austen, no momento metaficcional de um de seus livros, ela diz que o romancista não tem como enganar o leitor que a história está acabando. Porque o leitor, né? Está lendo a história, está vendo, ó, tem poucas páginas para acabar. Então, é algo que não tem o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, é importante, né? A história tem que ter um fechamento, né? Tem que ter um pós-escrito, um pós-final. E, para isso, o David Lodge chama a nossa atenção para como caracterizar esse final, né? Porque a gente tem que distinguir o fim da história para o fim do livro. Porque, quando você tem uma história, ela chega um momento que ela tem um clímax e a resolução desse clímax. E, depois, ela tem, às vezes, mais algumas linhas ou até mais algumas páginas que é uma desaceleração da curva dramática. Isso é bem importante, assim, na sua narrativa. Eu recomendo que você dê uma olhada no meu vídeo sobre estrutura de três atos, que eu vou deixar o link aqui embaixo e talvez apareça em algum lugar dessa tela, para você entender um pouquinho mais sobre essa questão da desaceleração no final da história, que é muito importante numa estrutura narrativa. Lá, eu até coloco um gráfico que ilustra a curva dramática, como ela sobe e, no final, ela desce um pouco. Que é um momento para o leitor se descansar, não sei se é descansar a palavra certa, mas se fosse um filme de faroeste, seria o momento em que a poeira baixa e tudo se resolve, ou não, ou tudo se modifica. É importante dizer também que existe uma grande diferença do final de um conto e do final de um romance. O conto é quase que escrito já pensando na reviravolta final, enquanto o romance, muito mais se espera dele um final conclusivo, um final que dá um fechamento para a história. E tem várias diferenças. O conto, normalmente, a gente pega e lê inteiro numa sentada, enquanto o romance, a gente várias vezes pega ele, lê e interrompe. Pega ele, lê e se interrompe. Então, existe uma certa rotina de quebras durante a leitura. E os romancistas antigos, principalmente da era vitoriana, eles brincavam muito com isso, né? Eles criavam esse relacionamento com o leitor. Então, olha só o final de Tom Jones, do Henry Fielding. Agora, leitor, chegamos ao derradeiro estágio da nossa longa jornada. Uma vez que viajamos juntos ao longo de tantas páginas, tratemos-nos como companheiros de viagem, que em um coche tenham passado vários dias em companhia mútua, e que, não obstante as rugas e leves animosidades que possam ter ocorrido ao longo do caminho, em geral, fazem as fases do final e montam no veículo pela última vez com alegria e bom humor. Pois que, depois desse estágio, pode ser que nos aconteça, como é comum acontecer aos viajantes, de nunca mais nos encontrarmos. O que eu acho legal desse final é que, tipo assim, meu, ele não é super emocionante pela história, mas ele é emocionante na forma como o narrador se conectou com o leitor. E isso é muito importante em qualquer história. Não só nesse tipo de narrador, né, que conversa diretamente com o leitor, mas é a forma como o narrador conduziu o leitor por toda aquela série de acontecimentos. Então, é difícil criar um fim satisfatório pra um livro. Assim como é difícil criar um fim satisfatório pra uma série de vídeos, né? Mas, eu espero que você tenha gostado dessa série de vídeos. Durante a série, eu acho que algumas vezes eu falei, nossa, me arrependi de fazer uma série de 50 vídeos, porque é muito tempo, gente, é mais de ano fazendo essa série. Mas, eu tô muito feliz que eu pude chegar a esse final, entregar esse conteúdo pra vocês. E eu vou falar também, mais uma vez, comprem o livro, tá? Adquiram esse livro ou peguem a impressão de alguém, se vocês conhecerem alguém, o meu não imprensa, pra vocês poderem pegar todo o conteúdo que ele tem. Por mais que eu tenha feito 50 vídeos, eu não consegui abraçar tudo. Eu trouxe alguns pontos principais pra vocês. E eu tenho certeza que essa série, se você assistir todos os vídeos, cara, você vai aprender muito sobre escrever, assim como eu pude aprender lendo e estudando esse livro. O mais importante é que, pra você praticar a arte da ficção, é entender que você nunca vai atingir o conhecimento total de todas as áreas da escrita. Mas que quanto mais você pratica, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você escreve, melhor você escreve. Então, se você gostou dessa série de vídeos, coloque aí nos comentários. Peça outros livros, que talvez eu possa fazer uma série de vídeos. Eu não vou fazer outra série de 50 vídeos, gente. Olha, no máximo 10, tá? Mas peçam aí livros que eu possa fazer essas coisas mais específicas, mais aprofundadas, ou outros formatos, ou outras coisas que vocês queiram ver. Mas eu me sinto livre depois desse vídeo pra poder fazer outras coisas aqui no canal que eu quero fazer. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.